Olha essa história agora. O Daniel é caminhoneiro e o sonho dele é expandir a frota para que os familiares possam trabalhar com ele. Até que surge uma oportunidade, uma loja que financia caminhões aqui na Zona Leste de São Paulo. O Daniel vai até lá, ele fica todo empolgado, só que o pessoal pede 5 mil reais. E o irmão dele também dá outros 5 mil reais. Vai todo mundo pegar um caminhão aí para sair trabalhando. O prazo para aprovar esse financiamento? 40 dias. O tempo passa. Os 40 dias se passam. E quando o Daniel vai até lá para ver o que aconteceu, descobre que o caminhão não estava mais na loja. Ele falou, cadê o caminhão? Eu estou comprando o caminhão, cadê o caminhão? A justificativa do vendedor é que o financiamento não foi aprovado pelo Banco Central. E o Daniel fala, tá bom, então me devolve a entrada que eu dei, o sinal que eu dei. O Daniel pede o dinheiro de volta. E o vendedor fala, agora você precisa passar aqui daqui 40 dias. O cara falou, pera um pouquinho, com 40 são 80 dias. O tempo passa. E ninguém resolve a situação do rapaz. Inclusive, passam os 40 dias. E ninguém ajuda, ninguém faz, ninguém resolve e ele procura a gente. Sabe quanto tempo já passou? Um ano. Um ano. E até agora nada. Para resolver de vez essa situação, o Daniel procurou a gente aqui. Procurou o Jorge Wilson, xerife do consumidor, que entrou no caso e entrou rasgando. Entrou que nem esse caminhão aí, ó. Balança a reportagem. Vamos ver. O que é que o Banco Central tem a ver com o financiamento dele? Com todo respeito a você, você acaba cometendo crime. Eu levo ou não levo? Não, não levo. Então você tem que imediatamente retirar aquilo que está escrito lá naquele caminhão. Boa tarde, Gotinho. Boa tarde a você que assiste o Balanço Geral e sempre acompanha o quadro Xerife do Consumidor. Estamos aqui para conversar com o Daniel. O Daniel é caminhoneiro. Só que o sonho dele sempre foi montar uma frota familiar. Então ele resolveu comprar mais um caminhão, Gotinho. E incentivou o irmão também a comprar um caminhão. Eles vieram aqui na Avenida Imperador, na loja Caminhões. E foi lá que eles fizeram uma negociação. Deram cada um deles 5 mil reais de entrada. Só que passaram 40 dias, que foi estabelecido um prazo de 40 dias para aprovar ficha e fazer o financiamento, que eu acho muito tempo. Só que isso aconteceu no ano de 2021. Daniel, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Daniel. É isso mesmo? A história é essa? Isso mesmo, isso mesmo. Aí depois você retornou lá, o que aconteceu? Então, aí ele falou que a gente levou o caminhão para fazer a retirada do rastreador. Aí eu já achei estranho, o caminhão já não estava mais lá. Aí ele pegou... Aí eu falei para ele, eu não quero mais financiamento, porque o caminhão já não está mais aqui. Eu quero cancelar esses financiamentos. Aí ele falou, você vai cancelar? Eu vou, não tem mais caminhão aqui, então não tem financiamento. Aí ele falou, não, vou devolver seu dinheiro. E até hoje nada. Vamos lá falar com esse gerente? Vamos sim, vamos sim. Ele só estabelece prazo, estabelece prazo. Prazo nunca chega? Nunca chega, nunca chega. Já estamos chegando aqui na loja de caminhões. Olha aqui, ó. Promissória ou boleto bancário? Espera um pouquinho, mostra aí. Promissória ou boleto bancário? Já estamos aqui na agência. Vários caminhões aqui. Vamos chegar aqui. Está aberto aqui esse portão. Olá? Com licença. Daniel, por favor, entra aqui com a gente. Quem que é o proprietário? O Josias, está chegando aqui já. Josias, você está chegando? Está chegando. Você é o? Eu sou o Josias. Josias, tudo bem? Você é o proprietário aqui? É eu mesmo. Eu vim aqui, não tinha mais caminhão. Você tinha falado que tinha sido aprovado. Você falou que faltava só o carimbo do Banco Bacen, né? Foi aprovado, foi assim. Mas precisava do carimbo do Bacen? Não, aí ele foi assim. Josias, deixa eu te fazer uma pergunta. Que história é essa de carimbo do Bacen? O Bacen, todos os assinamentos... Sabe o que é o Bacen? O que é o Bacen? Banco Central. O que o Banco Central tem a ver com o financiamento dele? Não, o Banco Central que libera financiamento. Não, não. O financiamento é de cada instituição financeira. Aí eu vi no vidro ali, financiamento com nota promissória e financiamento com boleto. Certo. No boleto bancário. E é assim, ó. Se eu quiser comprar um caminhão agora, então eu posso vir aqui. Você vai fazer um financiamento com... Não é financiamento, eu vou assinar algumas promissórias. Se esse caminhão aqui, o valor dele for 40 mil reais, 50 mil reais ou 100 mil reais, eu vou estabelecer com você as parcelas, assino as notas promissórias e eu levo o caminhão embora? É no financiamento. Eu levo ou não levo? Não, não levo. Então você tem que imediatamente retirar aquilo que está escrito lá naquele caminhão. A lei diz o seguinte, presta a lei pra mim, só pra você entender. Quando você não cumpre o que está estabelecido lá, aí é afirmação falsa ou enganosa. Você comete crime, Josias. Com todo respeito a você, você acaba cometendo crime. Você não pode fazer... Mas eu especifiquei pra ele hoje. Não, não, eu tô vendo lá. Vocês têm as imagens aí do caminhão que tá escrito sobre a nota promissória e sobre o boleto bancário. É isso que eu quero saber de você. Fecha aqui pra nós, Clério. Melhor pra mostrar, por favor, aqui o artigo 66. Olha aqui. Fazer afirmação falsa ou enganosa? Omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços? Existe uma pena, Josias. E essa pena é detenção de três meses a um ano, mais a multa. De julho do ano passado pra cá, muitos meses já se passaram e ele não teve a devolução do valor. Eu vou te dar uma oportunidade aqui de você fazer a devolução do valor pra ele. Na segunda-feira eu devolvo um corrigido pra você. Qual o valor? Então vamos estabelecer um valor aqui agora. De cinco, era cinco mil reais. Quanto que você vai devolver pra ele? Seis mil. Seis mil de um e seis mil do outro. Eu tinha falado pra você. Não, não é só seis mil, são doze. É do outro contrato porque tá no nome do irmão dele. Mas doze mil reais você vai devolver pros dois. Na segunda-feira? Na segunda-feira. Vamos lá mostrar tirando lá a publicidade, Gotino? Vamos lá até lá com a gente, Josias? E não escreva mais, tá, Josias? Não, não. Não atraia mais clientes dessa forma que está errado. Todas essas publicidades aqui, ó, de promissória, você retira. Não deixa mais. Você assumiu esse compromisso com a gente? Assumir, assumir. Não pôr mais. Não, não vai pôr não. Dessa forma a gente dá comissão parcialmente cumprida. Ele já assumiu um compromisso que não vai mais colocar. Não é, Josias? Não, não vou colocar mais. Na segunda-feira resolvemos o problema. Vamos resolvermos o problema. Fica bom assim, Daniel? Tá, beleza. A gente vai acompanhar o dinheiro na sua conta. Os doze mil reais. Seis mil reais pra você e os seis mil reais do seu irmão. Gotino, a missão está parcialmente cumprida. A gente acompanha pra dar o desfecho desse caso. Jorge Wilson, xerife do Consumidor, diretamente da Avenida Imperador, Zona Leste da Cidade de São Paulo. Segue com você, Gotino. Legal, esse é Jorge Wilson, xerife do Consumidor. Pode seguir o Jorge. Ô, Gotino, eu queria que o Jorge viesse fazer uma reportagem. Escreve lá no arroba xerife do Consumidor, lá no Instagram, no Twitter, onde você estiver lá, você pode seguir no Facebook também. E aí